Começa agora mais uma edição do Quadro Bom Sabor e a gente recebe pela primeira vez Renata Macena. Tudo bem, Renata? Tudo bom. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Que essa participação te abra muitas portas, te traga muita coisa boa e que você possa voltar para compartilhar bons sabores e boas receitas. Obrigada. Prazer em conhecê-la. Prazer. Renata, antes da gente passar a receita, conta um pouquinho pra gente, quanto tempo você trabalha com gastronomia? Fazem dois anos que eu estou trabalhando com gastronomia. Gastronomia. Você é aqui do interior do estado de São Paulo? Não, sou da capital mesmo, São Paulo capital. Ficou, fez boa viagem? Fiz, fiz ótima viagem. Aproveitar e mandar um beijo pra todo mundo aí da capital paulista. Obrigada pelo carinho e pela audiência de vocês. Renata, hoje nós temos uma sobremesa, tem um nome chique, né? É, francesa, clafouti. Clafouti. O que nós vamos precisar de ingredientes pra gente poder fazer em casa o clafouti? De ingredientes a gente precisa de 40 gramas de amido de milho. Tá. Dois ovos, duas colheres de sopa de açúcar. Certo. Eu costumo usar um quarto de colher de chá de extrato de baunilha. Aí frutas, amora e framboesa. Açúcar de confeiteiro pra polvilhar em cima e decorar. Certo. E uma gota de óleo em cada ramecã pra gente tá untando. Ah, então em cada um desses potinhos você pôs... Uma gota de óleo. Uma gotinha de óleo. Isso. O óleo de cozinha mesmo. Óleo de cozinha, tá. Iniciando então passo a passo. Iniciando. Primeiro eu vou untar. Porque eu só coloquei a gotinha de óleo, mas eu não passei ele nas laterais. Renata Macena. Macena. Estreando hoje no quadro Bom Sabor. Já estreando bem. Ensinando aí uma receita francesa, né, Rita? Isso. Aqui a gente dispõe as frutas conforme desejado. Sugestão a framboesa e amora. E amora. Pode ser feito com cereja, só uma fruta. Depois disso, colocamos todos os ingredientes, exceto o açúcar impalpável, no liquidificador. 125 ml de leite. 40 gramas do amido de milho. Dois ovos. Duas colheres de açúcar. E um quarto de colher de chá. Esse é extrato de vanilha. Extrato de vanilha. Isso. Mexe. Aqui. 19. 10. push. Air. One. The. Se inscreva no canal Quando a gente batia aqui, misturava os ingredientes no liquidificador, a Renata reforçou uma informação importante. Essa é uma receita, se você prestou atenção, não usa farinha de trigo. Ela substitui a farinha de trigo pelo amido de milho. Por isso, aquelas pessoas que têm restrição ao glúten, que têm a doença celíaca, por exemplo, podem e devem fazer a sobremesa em casa. Aqui nós estamos utilizando a amora, a framboesa, mas você pode aproveitar e usar qualquer fruta vermelha. Pode ser a cereja, o morango. Aqui, durante um minuto e meio, mais ou menos, a gente só distribui. Você vê que elas dão uma subidinha. E o creme, por enquanto, ele fica bem líquido mesmo, né? Ele vai cozinhar no forno e aí ele fica com a consistência de um pudim. Aqui dá certinho quatro ramecãs de 100 ml. Se a pessoa não tiver o ramecã, ela pode substituir por um potinho de vidro qualquer. Mais ou menos nesse tamanho, para render as quatro porções. Aqui, se quiser, também pode colocar mais uma frutinha em cima, mas elas dão uma subidinha, depende do gosto de quantas frutinhas quiserem. Tá. Tá? Aí aqui, vai direto para o forno. Nós já temos aqui alguns. Quanto tempo, mais ou menos, você deixa? Forno, 170 graus. Aqui já tem. 170 graus. Durante 15 minutos. Bastante rápido. É. Até dá uma subidinha, cora e dá uma subidinha. Ela sobe um pouco. As frutas, né? Isso. Olha lá, a gente percebe. Isso daqui. E é incrível, né? Esse poder dos alimentos, das sobremesas. A gente já come com os olhos. Eu tô curiosa. Eu nunca fiz, nem experimentei essa receita. Receita francesa, né? É uma sobremesa utilizando frutas vermelhas. No nosso caso, nós estamos fazendo com a frambuesa e a amora. Você de casa pode fazer com cereja, com morango. Pode brincar com essas frutas ou utilizar só uma, se preferir. Então, aqui a gente já tinha três que estavam prontas. E agora, você decora com o açúcar impalpável. Eu tiro do forno e sirvo quente ou não? Isso depois vai pra geladeira. Isso você, não. Pode servir quente. Ele morno, né? Quente. Vou repassar pra você de casa os ingredientes do nosso creme. É uma receita bastante simples. Você vai untar com óleo de cozinha os seus potinhos. Lembrando, claro, uma peça que possa ir ao forno, tá bom? Coloca um pouquinho de óleo, passa o papel, toalha, unta bem. Coloca as frutas e aí depois é só cobrir as frutas com o creme que foi batido no liquidificador. Então, repassando os ingredientes. 40 gramas do amido de milho, duas colheres de sopa de açúcar, dois ovos, 125 ml de leite e aí uma colher de açúcar de confeiteiro pra decorar. Nós também utilizamos o extrato, né? Extrato. De vanilha, um quarto de colher de chá. E aí a pessoa pode, de repente, usar a essência de baunilha. Pode usar a essência também, de baunilha. Ok. Decoramos com açúcar de confeiteiro. Tá pronto pra degustar. Hum! Falou a palavrinha mágica, Renata. Esse momento da degustação, a gente já tem aqui alguns que estão um pouquinho mais, que ele acabou de sair do forno. Vou pegar esse que tá mais moninho. Gente, olha. Hum! Delícia! Atenção! Hum! Hum! Renata. Gente. Como será que eu posso definir essa sobremesa pra você? Bem rápida, simples. Delícia esse creminho. Leve, né? Leve. É uma sobremesa leve, gente. Que é um perigo, né? Hum? A gente pega uns dois, três potinhos. E aí, meninos? Os meninos estão todos de olho. Ó. Hum! Tá bom. Estreiou. Já fazendo sucesso, Renata. Obrigada. Eu vou pedir pra gente divulgar os contatos da Renata. A gente agradece, inclusive, o carinho da Renata hoje, representando muitas pessoas que não moram no interior de São Paulo e que tem a vontade de participar do quadro Bom Sabor. A gente já teve a oportunidade de receber pessoas da capital, pessoas de Santa Catarina, pessoalzinho também de Minas Gerais. Então, fica a sugestão pra você de casa. Também mandar ideias de receitas e aproveitar essas dicas do quadro Bom Sabor pra variar o cadáver em casa. É difícil todo dia, né? A gente pensar num almoço, numa janta, numa mistura. Uma sobremesa. Uma sobremesa. De repente, um suco, uma vitamina gostosa. E, diariamente, a gente possibilita, através do quadro Bom Sabor, essas sugestões pra você. A gente espera, de coração, que você receba essas ideias, coloque em prática. Em alguns dias, receitas simples, rapidinhas pro dia a dia. Em outros dias, receitas mais elaboradas, de repente, pra uma ocasião especial, né, Renata? E, por favor, mandem, entrem em contato com a TV Século XXI, mandem sugestões, opiniões, pedidos. É importante ter esse retorno de vocês. Renata, deixa eu te dar um abraço. Adorei. Obrigada. Muito bacana a receita, gostei. Extremamente simples, rápido de fazer. Ingredientes que todo mundo tem em casa. Quer mandar beijo, um abraço especial, de repente, pra alguma pessoa que esteja agora nos assistindo? Beijo. Pra minha mãe, que está me assistindo. Pra minha mãe. Rose. Rose, a gente pegou a filha um pouquinho emprestada hoje, mas a gente vai devolver, viu, Rose? Parabéns. Obrigada. Sucesso, muita inspiração. Depois você volta trazendo outros bons sabores. Outros bons sabores. E eu vou aproveitar essa. Gente, não, vou mostrar mais um pouco. Gente, o espetáculo de sobremesa. E essas sobremesas, fala a verdade, misturou tudo. Ali, mexeu, foi pro forno, tá pronto. É bom demais, né? Todo mundo consegue fazer em casa. Depende até aquele pessoalzinho que mora sozinho. Quem quiser fazer pra mais convidados. A família é grande. É só você aí dobrar, aumentar a receita. Depois, aproveitar. Ó. Hum. 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 Como eu sofro nesse programa. Ô, gente, ô, como que é, menino? Ô, judieira. Judieira, olha. Essa é a parte mais difícil do programa, viu, direção? Esse momento de degustação. Ó. Hum. 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 Um espetáculo. Fica a dica de hoje, tá bom? Faça, você não vai se arrepender. Beijo. Fica a dica de hoje, tá bom?